Voltamos aqui ao vivo, agora com o nosso duelo de rima. Fight! Aí, mano, eu vou te falar, essa rima eu vou ganhar. Aí, mano, vou te dizer, essa rima você vai perder. Vai parar, vou, seu pé. Isso aí, meu, vai lá, pega ela. É por você, Bianca. Quebra, quebra ela. Você aí que tá cansado de conflitos, dramas, confusões na sua vida, pois eu trago um produto revolucionário que vai mudar a sua vida. É o sensacional, aromático, pacificador, gás da paz. Você é uma daquelas pessoas que não acredita no que eu estou lhe dizendo? Só acredita vendo? Então veja aqui uma breve demonstração do poder pacificador do nosso querido gás da paz. Uma solução para o novo mundo. Observe, veja mais o que acontecer. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, os momentos de prazer. Amigos para sempre.